Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira tratando dos nossos direitos. Claro que nós temos um monte de direitos e nem sabemos que temos, mas vamos aqui acompanhando o programa, você vai ficar sabendo dos seus direitos, de todas as coisas que você pode fazer, desde que pergunte aqui para nós. Assim mesmo tem muita resposta que os convidados dão e que as pessoas aproveitam, porque tem casos idênticos em casa, na sua família ou nele mesmo. Vocês podem mandar as perguntas para o seguinte endereço, eu vou dar os endereços aqui para que vocês saibam. Você pode mandar para o nosso e-mail, pode mandar também para o nosso WhatsApp, que em qualquer uma dessas duas situações aí, nós receberemos as perguntas e colocaremos no ar assim que for possível. As perguntas vão sendo colocadas no ar à medida em que forem chegando aqui. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, é só entrar na página da TVE, TVE ao vivo, e assistir o programa onde vocês estiverem. Se ficou alguma dúvida, bom, a respeito desse programa, vocês assistem, podem assistir a repetição amanhã às 8 e 15 da manhã. E também se quiserem ver o programa na sua integralidade, podem assistir daqui a um ou dois dias no YouTube, porque o programa estará lá no YouTube para a alegria de vocês. Está bem? Alegria de vocês e de todos nós, né? Nós hoje vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho um prazer enorme de receber aqui no programa, mais uma vez, eu aqui, ele lá no escritório dele, Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, Dr. Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores da nossa querida TVE, pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, a nossa equipe técnica e a nossa produtora. É uma satisfação estar de volta aqui, Machado. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Então, eu vou ler aqui mais uma homenagem, mais uma daqueles elogios que nós recebemos diariamente aqui no programa em várias perguntas. A dona Zeny da Cidade de Triunfo diz o seguinte, gostaria de agradecer imensamente a vocês, advogados do programa. Minha dúvida foi esclarecida. O programa de vocês resolve muitas questões que não conseguimos esclarecer de outra forma. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora, dona Zeny. Muito obrigado pela sua mensagem. Dr. Marcelo, é bom a gente receber de vez em quando um afago desses assim, não é? Com certeza. Um abraço enorme para a dona Zeny. É importante que a gente tenha esse retorno de vocês. É uma satisfação enorme participar desse programa e poder esclarecer as dúvidas aí que, porventura, venham da nossa querida audiência. Doutor Marcelo, muita gente ligou para a TVE pedindo que o senhor repetisse a explicação dada sobre a lei que fixou uma compensação financeira aos profissionais e trabalhadores da área da saúde contaminados pelo Covid-19. O senhor poderia nos fazer a gentileza, doutor Marcelo? Claro que sim, Machado. É uma lei realmente importante, é uma lei relativamente recente desse ano, a Lei 14.128 de 2021, e que efetivamente ela trata de uma compensação financeira aos profissionais e trabalhadores da área da saúde. Uma primeira distinção que nós temos que fazer é quem seriam esses profissionais da área da saúde. São os profissionais mais comuns que nós conhecemos, médicos, dentistas, veterinários, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, mas também nós temos outros profissionais que são abrangidos por essa lei, que são, por exemplo, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais da área de educação física, o pessoal que trabalha na manutenção de estabelecimentos de saúde, na área de limpeza, na área da copa, da cozinha. Então, essa lei atinge uma série de pessoas e ela fixa, então, uma compensação financeira. E para ter direito a essa compensação financeira, é necessário comprovar que a pessoa adquiriu uma invalidez permanente ou, então, que infelizmente veio a óbito e aí a sua família teria direito a essa compensação financeira. Nessas duas hipóteses, vamos imaginar, para trazer um exemplo, que eu acho que fica mais fácil para a pessoa entender, Machado. Uma pessoa que trabalha na área da limpeza de um estabelecimento, uma clínica, uma área de limpeza de uma clínica. E ela, infelizmente, veio a falecer em função do Covid, ou mesmo, não exatamente em função do Covid, mas em decorrência do Covid. E eu vou explicar, a pessoa pode ter tido Covid, ter tido a alta hospitalar, e meses depois, de repente, ela veio a falecer por um infarto ou, então, um AVC. Porque nós sabemos, já existem estudos que comprovam que o Covid, ele gera um aumento nos fatores de coagulação do sangue e que pode, então, provocar AVCs e infartos. E aí, então, a nossa trabalhadora da área da limpeza, desse estabelecimento de saúde, ela deixou dois filhos. Um filho de cinco anos, deixou um marido, um filho de cinco anos e um filho deficiente. Como é que funciona o ressarcimento? Os três vão receber uma cota única de 50 mil reais a ser dividida entre o marido, entre os dois filhos. Além disso, cada filho terá uma cota individual para si, dessa compensação financeira. Esse filho de cinco anos, ele terá uma cota de 10 mil reais por ano até completar 21 anos de idade. Ou seja, ele terá 160 mil reais para si. E o filho deficiente, maior de idade, por exemplo, que já tenha 25 anos, ele vai ter direito a cinco cotas de 10 mil reais. 50 mil reais, independentemente daqueles primeiros 50 mil reais que são divididos para todos. Então, é uma lei que, obviamente, ninguém quer utilizar essa lei, mas, enfim, ela está à disposição das pessoas que, eventualmente, se enquadrem nos requisitos para receber essa compensação financeira, Machado. Você vai ver que, quem sabe, um monte de pessoas que já poderiam ter usado essa lei acabam não usando porque não sabiam. Então, a sua explicação aqui, doutor Marcelo, nos dá essa oportunidade de mostrar a todas as pessoas que assistem a esse programa e as que não assistem ficam sabendo porque outras dizem, dessa lei, que é uma lei importantíssima para quem teve Covid ou quem passou por essa história toda. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela sua repetição aqui. O Paulo, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, estou trabalhando de carteira assinada e aguardando minha aposentadoria especial desde 2018. Se eu me aposentar, a empresa tem que me pagar todos os direitos como a multa de 40% do fundo de garantia, férias e aviso prévio? Tem, doutor Marcelo? Excelente pergunta, Paulo. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso Tribunal Superior do Trabalho trata de maneira diferente os aposentados por tempo de serviço, uma aposentadoria comum, daqueles aposentados de maneira especial. As pessoas aposentadas de maneira comum por tempo de serviço que continuarem a trabalhar, se elas forem despedidas, não há dúvida alguma que elas têm, sim, direito, elas terão direito a receber a multa de 40% do fundo, o aviso prévio proporcional, todas as parcelas decisórias normais. Isso tem até uma orientação jurisprudencial a 361 do próprio TST. O problema, Machado, é quando a pessoa é aposentada de maneira especial. Infelizmente, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele tem uma compreensão equivocada de um artigo da lei previdenciária, do artigo 57, parágrafo 8º, da lei 8.213. Para o Tribunal Superior do Trabalho, eles entendem que essa lei, ela impede que o trabalhador aposentado de maneira especial continue trabalhando. E a consequência disso seria uma extinção do contrato de trabalho como se um pedido de demissão fosse. Ou seja, nesse caso, o trabalhador aposentado de maneira especial, ele não teria direito à multa de 40% do fundo e nem ao aviso prévio. E essa compreensão equivocada, eu torço para que ela seja revista pelo Tribunal Superior do Trabalho. principalmente porque nós tivemos em fevereiro desse ano um julgamento do tema 709 do STF que diz o seguinte, olha, aquele trabalhador que se aposentou de maneira especial e quiser continuar trabalhando, ele terá o seu benefício suspenso. Ou seja, o próprio STF está dizendo que é possível continuar trabalhando mesmo de maneira especial. Se é possível continuar trabalhando mesmo de maneira especial, não faz sentido algum o trabalhador ser despedido e não receber a multa de 40% sobre o fundo de garantia e o aviso prévio. Então, a dica ao Paulo é que procure um advogado da área trabalhista, porque essa questão em que pese o TST esteja decidindo dessa forma, eu tenho convicção de que essa postura do TST vai mudar a partir do julgamento do tema 709 pelo STF, Machado. Doutor Marcelo, o Maurício, que mora na cidade de Canoas, ele diz o seguinte, trabalhe numa empresa que não está pagando no dia 31 em função da pandemia. E ele quer saber se isso é legal perante as leis trabalhistas. Olha, Maurício, na CLT nós temos a regra geral, tem lá no artigo 459, parágrafo único da CLT, que dispõe que o pagamento, no caso de um trabalhador mensalista, ele deverá ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, a empresa teria, pela CLT, a possibilidade de pagar até o quinto dia útil do mês subsequente. talvez, na sua norma coletiva, na sua convenção coletiva, esteja estipulado algo diferente, uma data diferente, ou seja, ou pode ser esse dia 31 que você se refere na pergunta. Caso esteja estipulado isso na sua norma coletiva e a empresa esteja atrasando, provavelmente, nessa mesma norma coletiva, deve haver a previsão da incidência de alguma multa. Então, a dica aqui é que você procure uma informação na sua norma coletiva, na norma coletiva aplicável à sua categoria profissional. Temos aqui a pergunta do Ramiro, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que é motorista de ambulância e trabalha na escala 12 por 36 num grande hospital aqui de Porto Alegre. Gostaria de saber se tem direito a receber em dobro pelos domingos e feriados trabalhados. tem, doutor Marcelo. A súmula 444 do nosso Tribunal Superior de Trabalho, ela diz que essa escala 12 por 36, ela poderá ser utilizada em caráter excepcional e quando, e apenas os feriados trabalhados serão remunerados em dobro. Os domingos não, portanto. Então, nós temos uma súmula do TST dizendo que os feriados trabalhados na 12 por 36 devem ser sim remunerados em dobro. Essa súmula ela é de 2012. O que que acontece? Acontece que com a reforma trabalhista em 2017, nós tivemos uma alteração na CLT, na verdade foi um acréscimo do artigo 59A na CLT que diz que o salário daquelas pessoas que trabalham na escala 12 por 36 ele já contempla o trabalho em feriados e também em domingos. Ou seja, segundo a reforma trabalhista não seria mais então devido o trabalho nos feriados para aqueles trabalhadores na escala 12 por 36. O nosso Tribunal Regional do Trabalho tem entendido na grande maioria das decisões que tem na verdade aplicado a súmula 444 do TST dizendo que sim que os feriados trabalhados na escala 12 por 36 devem ser remunerados em dobro. Os domingos não. A pergunta agora é do senhor Carlos que mora na cidade de Passo Fundo. Sou médico veterinário diz ele. Me aposentei de maneira especial em 2015 e continuei trabalhando na mesma empresa. No início do ano o STF julgou um processo dizendo que as pessoas aposentadas de maneira especial que quiserem continuar trabalhando teriam que suspender o seu benefício. Acontece no entanto que desde 2019 as minhas atividades são meramente administrativas. carimbando papéis e assinando documentos. Mas o PPP atualizado que eu pedi na empresa está dizendo que eu continuo exercendo atividades em campo ou em contato com ambientes ecológicos ou aliás biológicos. O que eu poderia fazer para não ter que suspender a minha aposentadoria é o que pergunta ao nosso telespectador Lédio Passifundo o senhor Carlos? Machado, excelente pergunta. A partir do julgamento do tema 709, aquela pessoa, o trabalhador que se aposentou de maneira especial e quiser continuar trabalhando, ele terá que ou suspender o seu benefício ou comprovar que atualmente ele não exerce mais uma atividade considerada nociva à sua saúde, que é o caso do Carlos. O problema é que para comprovar o não exercício em atividades nocivas se exige um documento, o NSS exige um documento que nós chamamos de PPP, o perfil profissional gráfico previdenciário. Pelo que o Carlos está narrando, a empresa está preenchendo um PPP padrão e não individualizado, um PPP padrão onde aparece ali que ele ainda estaria fazendo atividades com exposição a agentes biológicos. E esse fornecimento desse PPP padrão e que não corresponde à realidade laboral do nosso telespectador Carlos, vai causar um prejuízo para o Carlos. Um prejuízo, ele vai ter que suspender um benefício que pode chegar a seis mil reais por mês. Então, o que o Carlos tem que fazer? Tem que exigir da empresa que o PPP seja preenchido de acordo com a realidade laboral dele. Sou pena do quê? De dois processos, Carlos. Você pode processar a empresa por uma responsabilidade civil, uma indenização, pedindo dessa empresa que preencheu equivocadamente o PPP uma indenização pelos seis mil reais que você recebe de aposentadoria por mês, a empresa vai ter que ser condenada a pagar esses valores, inclusive um processo crime. Está lá no artigo 299 do Código Penal que constitui falsidade ideológica preencher um documento que não espelha a realidade exatamente como o Carlos está narrando. Inclusive, na IN, na Instrução Normativa do NSS, tem uma previsão no artigo 264, não me lembro se é parágrafo terceiro ou não, que diz a mesma coisa, constitui falsidade ideológica o preenchimento do PPP sem a correspondência com a atividade que é efetivamente desenvolvida. Então, Carlos, pressione a empresa, você tem direito de receber um PPP que corresponda à realidade laboral, sua pena de ingressar com duas ações, uma criminal contra o responsável pelo preenchimento do PPP e outra de indenização contra a empresa cobrando o pagamento desse benefício que você terá que suspender. A pergunta agora é do senhor José, ele mora na cidade de Gravataí. O presidente trabalha em 2015, e permaneci em auxílio-doença acidentária até o ano passado, quando o INSS converteu o meu benefício em aposentadoria por invalidez 692, se não me engano, aqui, B92. A partir dessa conversão, a empresa parou de depositar o meu fundo de garantia por tempo de serviço. E o senhor José, de Gravataí, quer saber se isso está correto, doutor Marcelo. Olha, seu José, infelizmente, segundo o entendimento majoritário dos tribunais, principalmente do TST, a resposta é sim. Por quê? Porque a lei do fundo de garantia tem um artigo, o artigo 15, que diz que é devido o depósito do fundo de garantia para aquele trabalhador, ou nos casos em que houve uma licença por acidente de trabalho. então, sempre que o trabalhador estiver afastado em auxílio doença acidentário, a empresa deve continuar depositando o seu fundo de garantia. No entanto, quando há conversão desse auxílio doença acidentário para uma aposentadoria por invalidez acidentária, que é esse B92 que ele refere, o entendimento dos tribunais trabalhistas é que não há mais a obrigação de fazer esses depósitos do fundo de garantia por falta de uma previsão legal, já que o artigo 15 da lei do fundo de garantia diz que o fundo de garantia é devido apenas em casos de licença à saúde por acidente de trabalho. Estando ele aposentado, então, a empresa não precisaria mais depositar o fundo de garantia. É óbvio que se você pesquisar vai encontrar algumas decisões em sentido contrário, principalmente aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho. Mas, infelizmente, no TST, o entendimento majoritário é de que não há a obrigação de depositar o fundo de garantia para o trabalhador que estiver aposentado por invalidez. Doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, nós vamos fazer um intervalo, mas ele é uma coisa bem rápida, é só o tempo de tomar um golinho d'água, igualzinho a esse que o senhor tomou aí. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando com o doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, que é quem está respondendo as perguntas sobre esses assuntos, sobre o assunto tão importante que é o direito do trabalho. Doutor Marcelo, só para lhe situar, nós vamos ter mais ou menos seis minutos para essas... Eu reservei aqui duas perguntas para o final do programa. A primeira é do senhor Rafael, aqui de Porto Alegre. Ele gostaria de uma explicação sobre essas ações de revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu também gostaria. E valem a pena, se elas valem a pena ou não. Olha, Machado, essa é uma das perguntas mais difíceis que eu já recebi, mas vamos lá. O que acontece? Em linhas gerais, nós temos na própria lei do Fundo de Garantia, ela estabelece que o índice de correção é a TR. Ponto. Acontece que, desde 1999, a TR, ela não vem refletindo, não vem repondo a inflação para aqueles trabalhadores que têm essa conta vinculada do Fundo de Garantia. Então, muitos trabalhadores já ingressaram com essas ações e, no ano de 2018, o nosso Superior Tribunal de Justiça jogou um balde de água fria. Ele simplesmente julgou em recurso repetitivo dizendo que não caberia ao Poder Judiciário alterar um índice que teria sido fixado pelo Poder Legislativo e vários processos foram arquivados no Brasil inteiro. Um ano depois, em 2019, o STF concedeu uma liminar determinando a suspensão de todas as ações que envolvessem esse tema da correção do Fundo de Garantia. E estava marcado para o dia 13 de maio o julgamento, mas ele acabou saindo de pauta. Três coisas podem acontecer no futuro julgamento dessa ação, Machado. A primeira delas, ninguém ter direito a essa correção. Então, o STF julgando improcedente o pedido. A segunda situação é todos terem, todos os trabalhadores terem direito a essa correção, a alteração do índice de correção do Fundo de Garantia. E uma terceira opção seria o STF modular os efeitos da sua decisão, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, apenas vai ter direito quem ingressou com as ações. E é por isso que nós tivemos uma corrida das pessoas para ingressar com essas ações. Só que, pessoal, calma nessa hora, porque eu vi muita manchete sensacionalista dizendo que os trabalhadores tinham até o dia 13 de maio para receber uma bolada do Fundo de Garantia. Não é bem assim. Vamos com calma. A minha dica, primeiro, faça um cálculo, procure um contador, procure um advogado, faça um cálculo do valor que, eventualmente, poderá ser seu de direito. Bom, se esse cálculo foi um cálculo de um valor considerável, aí nós vamos ter que ver o seguinte, é um cálculo que correspondeu a um valor menor que 60 salários mínimos, caso positivo, ótimo, porque daí você pode acessar o que nós chamamos de pequenas causas, e aí não há um risco numa hipótese do STF julgar contrário, você não terá que pagar as custas do processo e nem os honorários do advogado da Caixa Econômica Federal. se o seu cálculo for superior a 60 salários mínimos e você não tiver direito ao benefício da gratuidade da Justiça, bom, aí você tem que estar ciente do risco de ingressar com uma ação desse tipo, porque aí você estaria sujeito numa hipótese de improcedência ao pagamento das custas do processo e também dos honorários do advogado da Caixa. Ninguém sabe o que vai exatamente acontecer, Machado. Então, é por isso que eu acho que o primeiro passo a ser dado é fazer um cálculo para que nós possamos saber exatamente a extensão do eventual direito que o poupador terá. Muito obrigado, doutor Marcelo, armigleto de Jesus. Nós, lamentavelmente, não temos mais tempo e eu lhe agradeço muito por ter vindo aqui prestar esses esclarecimentos e principalmente repetir a lei e aquelas sobre as vantagens que foram dadas a quem trabalha na área da medicina em se tratando de covid. Eu que agradeço, Machado, lei 14.128, sempre à disposição de vocês. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui para mais uma apresentação do programa Consumidor em Pauta. A todos, muito obrigado, muito boa noite. Olá. Música 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 Música